Boa tarde, boa tarde, é o Pernambuco mais chegando para você na sua TV. Deixa eu arrumar minha guia aqui. Haja proteção nesse corpo, haja proteção. Mas a gente chegando numa tarde especial, junto com a tua audiência, muito obrigado. Sempre, sempre agradecendo a todos vocês. E a gente vem falando hoje de espiritualidade, lendo a sua cartinha, comentando seus comentários feitos nas redes sociais e até no nosso WhatsApp, que a gente fica muito feliz de comentar isso todo momento com vocês. E olha aqui que bacana, gente. Quero mandar um beijo especial para a Dona Arlete Marta Nunes. Perdão, Dona Arlete Marta Nunes e Camila Pizol. E para toda a nossa audiência lá de Passos dos Livres, que está acompanhando. É na Argentina, gente. Fronteira de Uruguaiana, que assiste todos os dias o programa com mais. Muito axé para os nossos irmãos. É, tá certo. O povo da Argentina, que adoram axé forte. Por sinal, falando nos nossos amigos argentinos, nossos irmãos argentinos e uruguaios, como tem, eles têm esse axé com o orixá brasileiro, né, gente? Com o nosso orixá. Muita gente lá tem feitura, muitas casas de religião que nos acompanham aí na Argentina e Uruguai. Então, um beijo aos irmãos, tá, dessa tarde tão especial. E claro, agradecendo demais a audiência da Dona Arlete, da Dona Marta e da Dona Camila Pizol também. A todos aí de Uruguaiana, dessa região maravilhosa. É, que bacana, né, gente? E você pode fazer seus comentários também, também, nas nossas páginas no Facebook. É, nós estamos lá no Facebook, no Instagram também. É, vai lá e dá um joinha, dá um curtir e acompanha toda a programação. Curiosidades que ocorrerão aqui ao longo da nossa programação, principalmente nos próximos dias, né? Estamos aí já em ritmo de 2022, com muito axé, esperando o ano de Oxum, que vem vibrante para você. E quero lembrar a todos que estamos realizando o nosso ebó, aquele trabalho de projeção especial, que é para o ano de 2022 inteirinho. É ele que está no ar. Sim, gente, é um dos melhores ebós que a gente tem feito nesses últimos anos, tá? Esse de Oxum, ele vem com muita esperança, vem com muita vontade, vem com prosperidade, vem com todo axé possível. Porque juntamente com o Oxum, vem Oxalá governando, vem Iemanjá. Quem mais? Chegou! Olha, nós temos aí, ó, e chegou também de beijo. É um, olha, é muito orixá que vem governando essa época. E isso é muito bom, que influencia na nossa família, influencia no nosso trabalho, uma influência violenta em nossa saúde. Você precisa, né? Todos nós precisamos de uma saúde muito boa para enfrentar as adversidades da vida, né? Tudo aquilo, as coisas ruins, as coisas boas. E o Ebot faz isso, tá? E ele é excelente, gente, para a projeção profissional. E, por sinal, quero parabenizar, principalmente, os quatro empresários que eu recebi nesses últimos dias aqui no ILE, e fizeram o Ebot com esse objetivo. E eu fico muito feliz por uma das pessoas em especial, que ela disse, o Pedro, o Ebot já está fazendo a diferença. Principalmente no que se refere à justiça, gente. Quando começa a dar favorável. Tem horas que a gente cansa de errar e cansa de perder. O Ebot faz isso para você, tá? Muda. Então, para você que quer agendar o teu Ebot, liga para o 3320-250, vem fazer uma consulta. Primeiro passo, eu recomendo sempre uma consulta. Então, nós temos a nossa equipe de trabalho, que é a dona Isa de Oxum, Gabriel de Xangô, Augusto de Oxalá, o Gugu de Oxalá, que está aqui pronto para te orientar e dar as coordenadas aí para você e ver o que, de fato, é melhor. Nesses casos, é recomendado o Ebot, que é um excelente trabalho. E a gente vai fazendo. E já falando no Ebot, vou perguntar para a Isa. Isa, o Ebot faz diferença? E meu, boa tarde, dona Isa. Boa tarde, pai. Boa tarde aos amigos do Algo Mais. Sempre um privilégio, né? Poder fazer parte da tarde de cada um de vocês. O Ebot faz toda a diferença. Ele é fantástico, né, Isa? O Ebot é um trabalho de muitos anos aqui. Muito e alguns anos. É muito resultado. É um respaldo durante 12 meses. É uma energia que atinge as questões familiares, as questões profissionais, saúde, a questão pessoal. Então, realmente, é um axé diferenciado. É um axé que, principalmente, quando nós lidamos com coisas sérias... Eu vou citar um caso que ocorreu ontem, Isa. Teve um casal que me procurou com um problema sério com relação ao filho. E aí, eu disse, seu Pedro, eu sei que a gente tem que fazer algum trabalho. Meu filho está com perturbação espiritual, está internado. E ele não é assim, seu Pedro. E aí, eu julguei. Os busos marcou uma série de problemas, né? E aí, quando a gente pegou a caneta, Isa, para botar na ponta do lápis. Vamos fazer isso, isso, isso. Até eu me assustei, né, Isa? Que eu fui orçar o material, cheguei a me assustar. Eu disse, não, para tudo, para tudo. Eu tenho uma maneira econômica muito mais eficaz de cuidar do seu filho pelo um ano. Que é o que ele vai ter que ter, esse cuidado, um ano. Tem coisas que não tem como escapar, né, Isa? Aí, eu recomendei o EBO. Eu disse, mas, seu Pedro, o senhor disse que o EBO é muito mais forte e o custo vai cair pela metade? Sim. Por quê, gente? Porque o EBO é um trabalho que nós trabalhamos dentro do corpo da religião. Dentro da intimidade religiosa. Viu que diferença? Imagina eu fazendo uma obrigação para os orixás aqui dentro do Ilê. E, seu caso, ser trabalhado naquele momento tão especial que é para nós, para a casa de religião, para o Ilê e o Xandokô. Olha o diferencial, já começa por aí. E ele se torna mais econômico, ele é ao longo de um ano. Então, ele é muito recomendado para casos sérios. Ou, para quem é uma família grande e não é preciso de todo o amparo, o EBO é muito interessante. E parcela para você. Então, você liga para nós, agenda o seu horário. Tem que ter consulta? Tem. Obrigatório. Para a gente ver se o EBO é o mais bem recomendado ou não. Dona Isa, a carta do dia de hoje, por favor. Depois de tudo que o senhor falou, a carta dessa tarde especial vem redondinha. Porque ela nos fala do quê? Da vitória. E a vitória é vencer os medos, os anseios, a falta de força, a falta de motivação. É, os receios de não conseguir alcançar os objetivos. Então, pense. Projete a tua vitória em 2022. Eu vou falar a palavra do dia que o Renato me passou aqui. E achei muito bonito. Então, que boleto. É, volta teu rosto sempre em direção ao sol. Então, as sombras ficarão sempre para trás. Bem, é verdade. Tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Passou, já era e vida nova, não é, Isa? Isso mesmo. E a vida que segue isso aí se aplica em tantas coisas. Bom, vamos dando início ao nosso trabalho para você que participa do nosso programa. Lembrando sempre que você liga para nós para o 513-322-50 ou aponta até o celular para o nosso QR Code que está no ar. É, e vai falar direto com o WhatsApp para a gente. Para você que quer participar do programa, participar, beleza, isso mesmo. Liga para o 313-322-50, melhor, passa o WhatsApp direto. É dessa maneira que você vai participar, com o áudio, é como você quiser. Pode mandar vídeo, ninguém me manda vídeo. Isa de Oxão, eu quero o vídeo do WhatsApp. Pois é, as pessoas estão muito recadadas ainda, né? Estão muito envergonhadas. Aqui, lá no TikTok, não, né, Isa? Lá no TikTok, não. Lá ninguém é assim, não. Olá, Pedro, gostaria de saber porque nada acontece em minha vida. Tenho 50 anos, sinto que o tempo vai passando e certas coisas não mudam nada, senhor Pedro. Estou assim, olha, parece uma estátua antiga. Não muda nada, só envelhece. Nunca tive crescimento ou prosperidade, tanto na minha vida profissional quanto afetiva. O que que os búzios dizem, senhor Pedro? Eu com 50 anos ainda quero mudar e dar uma virada na minha vida. Esse cara aqui é a Raquel de Camacuã, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo com a Raquel. Te entendo, Raquel. Agora te entendo. Raquel, assim, eu tenho uma pessoa trabalhadora, tenho uma pessoa dedicada, teve teus, digamos assim, teus lucros ao longo desses anos com relação ao teu trabalho. Teve. Mas ao mesmo tempo, eu noto que assim, entra numa mão e sai na outra. E isso, Isa, é muito preocupante. Porque quando a gente faz uma linha de vida, vou olhar para os últimos 20 anos. Entrou na minha mão? Entrou. Saiu da minha mão? Saiu. E o que que eu tenho hoje? A mesma coisa que eu tinha um tempo atrás. Por que que não prosperou? Por que não cresceu? E aí entra estas questões aqui, ó. Eu vejo um problema cármico com relação a essa pessoa. Porque parece que algumas pessoas a gente vem para carregar um... Melhor, todos nós carregamos um fardo, todos nós carregamos uma cruz. Na vida. Mas assim, a cruz horas pesa, pesa e vai te trazendo os prejuízos. Quer dizer, tu vai caminhando devagar, porque a cruz é pesada. Então se trabalhar essa questão cármica tua, que é com relação a vidas passadas... Olha aí, vamos entender. Isso, Isa, eu chamo muita atenção. Porque muitas das pessoas se eu penso, por que que a minha vida é assim? Mas a vida do meu pai foi assim, da minha mãe foi assim, dos meus filhos são assim... Eu quero mudar tudo isso, eu quero mudar. Justamente que é o caso da nossa amiga aqui. Uma mulher que eu considero jovem e que ainda tem tudo para mudar a sua vida. Agora o teu problema se chama carma. Quer provas do que eu estou te falando? Basta tu olhar para os teus familiares. Vê lá até a terceira geração, até os teus avós. E a gente vê isso. Muda isso, tem toda possibilidade. Depende de você. Para você que está me assistindo no interior do Estado, outros países e outros estados do Brasil, liga para nós no 3320-250, manda teu recado pelo WhatsApp e a gente vai realizar a tua consulta. Por sinal, como a coisa globalizou, né, Isa? De que vai? Sim, daqui a pouco tem uma consulta para Portugal, lá para o Terrinha. Vem lá para fazer uma consulta para Portugal. Então vai lá para Lisboa. Oh, maravilha. Que bom. Dona Isa de Oxum, vamos a outra carta antes de chamar o WhatsApp. Olá, Pedro. Meu casamento não está indo bem. Somos casados há 20 anos. Somos amigos, parceiros. Sinto que existe amor entre nós. Mas fazem dois anos que a gente não se dá bem naquele quesito. Aquela hora de dormir. Só dorme, senhor Pedro. Esse é o problema. Só dorme. É verdade. Parece que perdemos a química, senhor Pedro. Falta a TT de tudo que é lado. Quando vamos deitar, aquela coisa toda, na hora de mimir, né, senhor Pedro? Nem tocamos no assunto. Parece duas lumes virar para cada lado. Patia dela. Parece que desejo é libido, senhor Pedro. É uma coisa que não existe mais. Passa longe. E é nós dois. Agora, olha o que me assusta. 45 anos. Nossa. Não, pelo amor de Deus, se a senhora me dissesse que tem 75, e olha que eu conheço senhorinhas de 75, que o fogararinho está mil. Ai, Pedro. É verdade. Lindau, seu nome é cabula, tá? Lindau, não me faz isso comigo, Lindau. Isa de Oxum, por favor, de mulher para mulher. O que falta desse fogareiro? Falta tirar essa névoa de acomodação, de resignação. Ah, o tempo foi passando, a gente foi se afastando, somos amigos, nos damos bem, mas na cama é zero. Não. Volta tudo. Bota fogo nessa relação. Faz um sai de mim. Tira essa monotonia que está mantendo a relação de vocês e deteriorando isso. Posso contar um segredo é que vai servir como uma luva para várias pessoas. Arrumar meu óculos aqui, meu cabelo. Gente, tem trabalho que bota o viagra no bolso. Verdade. Bota o azulzinho, o amarelinho aqui no bolso. Que é que é verdade. Tem coisas assim, gente, que tem uns trabalhinhos que a gente faz, umas magias, não importando a idade, mas seu peso vai brotar, mas que nem pinheiro plantado. Vai acontecer. Porque é esse o problema. O problema muitas vezes não é um problema, falta de ereção, não, 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 não. O problema se chama o quê? A libido. Isa, te lembra do show, Isa. A mulherada enlouquecia com o show. Inclusive, eu. Ah, meu Deus do céu. Indaura, minha cuda deu calorão. Aumenta o ar, gela o ar. Por favor, Marlene. Deu, deu. Pronto, para. Com isso que a gente é recém, iniciou o programa, já tá assim. Mas é um momento bacana de dizer pra essa moça que ela tem tudo pra resgatar a paixão. Mas, é, como eu dizia, só dá uma bombadinha no fogareirinho que funciona. Exatamente. Te lembra do fogareirinho, Isa? Lembro. Lembro. Minha avó tinha, minha mãe tinha. Tu também te lembra, né, câmera? Roda o WhatsApp. Pronto. Não me deixaram falar pra galera. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Eu sou de Belém do Pará, Maria Lopes Cordeiro. Eu tenho um apartamento que estou querendo vender. Eu gostaria de saber se eu vou conseguir vender esse apartamento. Data do meu nascimento? 23 de 11 de 60. Desde já agradeço. Beijo, querido. Um beijo pra Belém do Pará. Belém do Pará, né, Isa? Belém do Pará. Ontem ainda tava vendo uma matéria sobre Belém do Pará. Lugar lindo, né? Boa, nossa. Tá um pouco trancadinho. Até vou lhe dizer assim. Tem todas as possibilidades de venda desse imóvel. Sei que a senhora precisa fazer algumas mudanças. Mas ocorre aqui algumas tranqueirinhas. Mas eu diria que não é tão complicado, Isa, de vender, não. O que eu recomendo era fazer uma cheia de bará. Mas se eu penso que você vem aqui no Belém do Pará, se me convidar, eu vou. Não tem problema. Mas dá pra fazer a distância, tá? É uma coisa simples que pode lhe ajudar muito. Conta conosco e recomendo uma consultinha breve. A gente vai ver o que tem que ser feito pra botar esse imóvel de fato sair a sua venda. Por quê? Ele marca a abertura da venda, mas tem um bloqueio. Quer dizer, tem algo atrapalhando. Então liga pra nós, amiga do Belém do Pará, e roda o WhatsApp. Oi, boa tarde. Minha data de nascimento é 10 de 5 de 1980. Queria saber sobre o meu casamento, que já é o segundo, e sobre trabalho, que todos os dois, no momento, assim, não tá dando certo. Queria saber o que que há, o que que trava, o que que tá acontecendo. Será que eu casei com a pessoa errada de novo? Olha, gente, a gente sempre se pergunta, será que casei com a pessoa errada de novo? Ou a gente estragou o relacionamento, hein? Que quem estragou o relacionamento são dois, não é um não, tá? É dois. Um pode dar o start, aí depois complica tudo. Aqui, ó, Isa, bará no caminho dela, anunciando mudanças violentas na vida dela. Agora, serão favoráveis essas mudanças ou não? Aí é boa pergunta. Aí, quando eu me refiro à sua vida, eu não tô me referindo ao seu casamento. Eu tô me referindo ao todo. E a dona Isa, que vai cumprimentar com o que eu estou falando. Muita atenção, porque pode sair caro isso aí, Isa. É, e o jogo me disse que a senhora precisa de ajuda na sua parte de energia. Tem uma energia em desequilíbrio, tem uma fragilidade. E a famosa lei da reação, o negativo só vai atrair o negativo. Então, antes que as mudanças venham e sejam ruins, tome uma atitude, avalie e mude essa situação. Então, pra você que é agendário, ter horário, basta ligar pro 332250 ou aponta teu celular para o QR Code. Lembramos que o nosso atendimento presencial está normal, segunda a sábado, das 10h às 20h, aqui na cidade de Porto Alegre, no bairro Partelon. Basta você ligar. E você que nos acompanha, também, do Litoral Morte, aqui do Rio Grande do Sul, pode agendar o teu horário. Liga pra Tramandaí. Nós atendemos em Tramandaí aos finais de semana. Não são todos. Por isso que é importante que tu ligue pra agendar e saiba direitinho, só com hora marcada. E, claro, pra quem tem dificuldade de locomoção, distância e tantas outras coisas, faz um... É, liga pro 332250, faz uma teleconsulta que é perfeito. Então, funciona muito bem. Roda o WhatsApp aí pra mim, por favor. Boa tarde, senhor Pedro. Aqui é o Jaime Fabrício, da Restinga Nova. Gostaria de saber como está a minha saúde, da minha mãe, do meu pai. Eu faço aniversário dia 29 de dezembro de 1973. E gostaria de saber como é que está a minha vida. Conturbada a coisa. Tá. Assim, ó. Já quer saber da mãe do pai. É um filho preocupado, né, Isa? E com a vida dele conturbada. E, de fato, já falou tudo. Não precisa nem falar nada. Com relação aos pais, sim. Muita atenção. Gente, nós estamos realizando agora no ILE, logo, logo vai começar a limpeza de final de ano, que é já tradicional aqui no ILE. Nós estamos também realizando o Axé de Oxum. O Axé de Oxum é um trabalho que contempla aí, ó. Algumas pessoas, né, Isa? Umas quatro pessoas da família. É um trabalho de três meses, pegando até Iemanjá. Oxum, Iemanjá, Oxalá. Nesse período. Ele já deu início. O valor é desse tamanhinho. Cabe no bolso de todo mundo e ainda dá pra parcelar. Então, você liga e agenda esse trabalhinho. Ele é algo intermediário entre a limpeza e o EBO. É um trabalho excelente e vai ajudar os teus e a você. Então, meu querido, liga pra nós, conversa com eles. Dá pra parcelar isso até aí. Eu vou botar até aí cinco meses, tá, Isa? Ai, que ótimo. Elas vão parcelar em cinco meses o Axé de Oxum, tá? Então, dá pra fazer parcelado pelo cartão de crédito. Ou combina uma entrada de 50% e o saldo em três vezes no boleto também, que é uma maneira que a gente tem de auxiliar. Gente, a gente quer auxiliar vocês, tá? Agora, vamos aproveitar. O Axé de Oxum, ele acontece, Isa, até o dia 5 de janeiro. É uma maneira da gente fazer. É bom uma consulta, sim. E a Isa aqui, todo o nosso pessoal já tá preparado pra isso. Bom, vamos lá, mais uma cartinha. Olá, Pedro, estou passando por um problema. Aqui na empresa em que trabalho. Meu chefe não está satisfeito com o meu trabalho. Estou aqui já cinco anos por ele e não quero me demitir. Eu já falei pra ele que eu coloco a minha vaga à disposição. Nossa, tudo radical lá, Isa. E parece que ele quer que eu peça a demissão. Mas não vou fazer isso. Pois, olha, gente, meu Deus do céu. Gente, cuidado aí na questão profissional. Eu orgulho, cresce de acontecer um caso aqui, Isa, bem assim. O rapaz chegou e disse, o Pedro estava sobrecarregado, cheguei lá, quero a minha demissão. Dez anos de trabalho. Trabalhou no hospital, largou tudo. Ele disse, meu Deus, como é que tu fez isso? Dá pra reverter? Não, não dá mais. Então, cuidado. E a mesma coisa aqui, eu digo, tá vendo uma demanda aí com essa moça, tá? A Débora. Tem uma demanda assim, Débora, contigo. E isso tem que ser, de uma maneira ou outra, acertado. Porque senão tu vai acabar perdendo empregoria, saindo de lá. Se for demitido, pegar o teu direito, tudo bem. Apesar que isso aí hoje tem que haver um bom entendimento. Mas eu ainda acho que tá tudo carregado isso. Tá tudo atrapalhado, tá tudo amarrado. A gente tem que cuidar desses detalhes. Por sinal, recebi uma cartinha aqui, Isa. Cadê a minha música de romance louco? Até pode ser romance estranho. Gente, já dizia o profeta que onde se ganha o pão, não se come a carne. Ouviu esse ditado, Isa? Claro, conheço. Seu Pedro, sou evangélica de família. Seu Pedro é daquela que vai todo fim de semana com o maridinho. Mas evangélica é daquela de cabelo comprido. Seu Pedro, acho que o Deimora tá me pegando. Ele está, seu Pedro. Tem um colega lá, seu Pedro, do meu trabalho que me faz olhinho. Que me dá florzinha. Eu até então agradecia gentilmente. Mas seu Pedro, sonho com esse homem de manhã de tarde, de noite, de manhã de vagarim. Seu Pedro, tô ficando louca. Ai, Pedro. É o satanás ou não é, linda aura? Abre o olho. Abre o olho. É, o que eu chamo, gente... O que eu chamo? Por isso que eu digo, não se ganha o pão, não se come a carne. Porque tem aquele famoso Isa... Não é amor, mas... Doce veneno. Esse é o doce veneno. Seu Pedro, a fama dele aqui na empresa... É. E ele sempre fica. E as outras vão embora. Tô com medo. Meu marido tá desconfiado, que eu tô estranho. Você não puder, né, Isa? Quem que faz, meu Deus? Se estruturou. Não, ela disse que não, não sabe. Ela disse que é o capeta. Ela disse, eu Pedro, não quero no pastor, que eu tô com vergonha. Eu vou no senhor, que é batuqueiro mesmo. Todo mundo sabe que vocês cutucam de mão. Não demora comprar a cor. Ai, meu Deus. Beijo com o senhor Evangelho, que curte o programa, que adora. Que são vários, gente. Muito obrigado aí pela tua audiência. E sabe que a gente é bem despojado, brinca e tem fé em Deus. Acima de qualquer coisa, né? E Deus tá em todos os lugares presentes. Mas o que eu digo aqui pra nossa amiga, cuidado, você é doce veneno, sim. Pode estragar a tua família, estragar a tua ideologia. Familiar, né? Nem fala de religiosa, tá? A gente, religião é algo muito pessoal. E Deus nunca... Jamais. Deus sempre vai te puxar. Jamais vai te empurrar. Não acontece isso, tá? Deus sempre te perdoa. Mas, assim, o grande problema é que tu tá numa fase de mulher sendo mulher, né, Isa? Aquelas coisas que casei, meu namorado, engravidei, e tarari, tarará, parece que estão sendo colocados em xeque. Agora te chama a atenção, teu marido tá muito desconfiado de você, tá? Desconfiado. Porque, gente, esse tipo de coisa não dá pra se mentir muito, não dá pra se mentir por um tempo, não, por toda a vida. Porque ele é explícito, ele tá escrito na carinha. E quando você é um casal que já convive há algum tempo, Isa, a gente consegue decifrar essas coisas assim. Então eu chamo a atenção da nossa amiga aí, ó, caso delicado, recomendo um bom trabalho pra ti. A gente tem que conversar, tá? Eu sei o que tu quer, tu quer fazer um amarradinho lá pro homem lá. É, mas é verdade, Isa. Agora o que chama a atenção é se esse enviado do capeta aí mexeu tanto com ela, é porque o casamento tá morninho, né? Então quem não dá assistência abre concorrência. Bom, Isa, se é comentário, isso a gente vai fazer na consulta. Exatamente. Ela vai ligar pra nós, 332-250. Gente, cuidado com doce veneno, tá? Doce veneno. É isso, eu tô complicado, Bará. Salve ele, nenê. Salve ele, Bará. Salve o pai Cezinha. Por sinal, quero mandar um beijo muito especial hoje. Entra aí na página do Cezinha, por favor. Entra na página da mãe dele. Diz que se eu tenho uma pessoa que é minha fã do programa, e é verdade, eu conheço ela já há muitos anos, ela é uma pessoa muito especial, a mãe do Cezinha, e ela é uma das nossas telespectadoras mais assíduas. É uma querida. Me acompanhou na Guaíba, me acompanhou na TV Cristal, e hoje me acompanha aqui diariamente na TV Pampa. Eu, como não trouxe o meu celular, a senhora sabe que eu sou o Cezinha, sabe? Diz que eu tenho pra mim a memória é curta, eu esqueço de nome. Então eu quero mandar um beijo muito especial pra minha amiga lá. Cadê? Ah, não tem como acessar aí? A página do Cezinha pra mostrar a foto da mãe, porque Deus, o Cezinha, é toda agarrada com aquela família, não é? É muito. É um amigo meu, tá, gente? Pai Cezinha de Oxalá, tá? Então, um beijo muito especial, então, a mãe dele, tá? Depois eu aviso Cezinha que esse programa está indo ao ar. Beijo, querida amiga, beijo, queridos amigos da Zona Sul de Porto Alegre. Vou rodando o WhatsApp aí pra mim, por favor. Oi, meu nascimento é 12 de 11 de 1971. Eu queria saber o que que tem entre eu e meu marido, que é no dia 25 do 8 de 67, que nós brigamos tanto e por que que não tem um serviço, não aparece nada pra nós, é muito difícil. É, talvez seja isso, não tem trabalho. Ah, calma, brigando, né, Isa? A vida tá de perna pro ar, minha querida, tem que abrir teus caminhos. Eu vou fazer assim, ó. Me manda aí pelo recado que tu mandaste ver o WhatsApp. Manda os dados do teu marido e teu. Vou fazer uns pedidos pra ti, tá? Não custa nada, parei de coração. Dá pra ver se muda isso. Porque, gente, a gente entende, tá? Agora, o que que tá faltando com vocês aí? Paciência, tá? Paciência, tolerância, entender que não é brigando que vai chegar a algum lugar. Eu diria que o casal tá perdendo um pouco do respeito pessoal, tá, Isa? Então, isso é preocupante sim, tá, gente? Não deixe com o teu casamento. Vá. Vá as histórias. Ontem mesmo, jogando com uma pessoa, eu disse, ô Pedro, saí de casa, porque eu não gostava mais da minha mulher, né? Me envolvia com tudo que era mulher. Aí sai de casa. Aí minha mulher arrumou outro. Aí descobri que eu sou apaixonado por ela. Aí ele perguntou, seu Pedro, será que ainda dá pra que a gente volte? Eu joguei pra ele, gente. Eu disse, aí eu respondi isso, que eu respondi assim, ó. Eu, querido, você se ama, os dois se amam. Mas perderam talvez a pior coisa que existe entre o casal. Melhor, a melhor coisa que se chama o respeito. Quando se quebra o respeito, princípios, quebram tudo, gente. Tudo fica quebrado. Eu disse, como é que tu vai me arrumar amante? Botei a boca nele, né? Como é que tu vai me botar amante e ainda ligar pra tua casa? Falar que tu tem um caso? Vou publicar no Facebook? Quem é que a tua mulher engula isso? Ah, seu Pedro, mas e esse cara que tá lá? Ah, esse é o preço. Eu tô malada cá. Como diz a Eva, chumbo trocado, não dói. É, não dói. Então agora aguenta isso. Mas dá pra voltar? Não sei, perdeu o respeito. Eu sou muito sincero aqui com as pessoas. Se eu posso te ajudar, tenha certeza que eu farei. Não posso te ajudar. Vou te ser sincero pra que tu mude pra melhor. Só isso. Muito simples. Muito simples. Aqui dentro do ilícito tem essa postura muito forte, gente. É explicado caso a caso. Já tá na hora. Mas eu queria ir lá tu zap zap. Mas passou rápido. Não é, não é? Deixa eu ir lá fazer a medação da Clara. Porque eu também tô necessitado, Isa. Fui pra praia semana passada, Isa. Aquele vento bandido. Só me custou cozinhar e assistir televisão. Filmes e filmes. Bom, pra você que está em casa, então. Vamos pedir pra nós, Santa Clara. Muito axé. Vem. Vem com o Pedro e o Oxum. Respira fundo. Traça o coração, aquela energia do bem. Naquela vibe do amor. Lembrando sempre, gente, que estamos aí atendendo você de segunda a sábado. Das 10h às 20h. Liga pra nós ou manda o teu recado via WhatsApp. Acesse as nossas páginas. Você quer saber mais sobre o Ilê? Vai lá no www.xum.com.br. Várias surpresas. Conheça o histórico do nosso trabalho. Queridos, a gente vai encerrando o programa de hoje. Desejo a você um grande final de tarde. E voltamos. Qualquer momento. Qualquer momento não. Amanhã aqui na sua TV Pump. E um beijo do Pedro. E até amanhã. Tchau, tchau. Gente, tô aqui numa consulta, numa teleconsulta que pode ser feita por telefone, que pode ser feita pelo WhatsApp, que pode ser feita pelo Skype, a plataforma que você quiser. Agora, quer participar e comprar uma consulta com valor muito especial, baixo de promoção? Tá ali no nosso site, ó. www.xum.com.br ou ligando para o nosso telefone, 513-320-250. A gente passa todas as informações. Consulta pela manhã, consulta pela tarde, consulta à noite, a hora que você agendar. Então, tá valendo a consulta, é só ligar pra gente. Obrigada, gente. Tchau.